Música Bem-vindos ao canal AOLA DALEE Música Olá a todos, meu nome é Pedro Monteiro. Minha avó nos contou que quando era criança morava em um lugar rural, onde as pessoas eram bem simples e tinham hábitos ainda mais simples. Tanto é que não ficavam até muito tarde nas ruas, por conta da iluminação meio precária da região. Todos recolhiam-se mais cedo, porém as mercearias e bares ficavam sempre abertos até um pouco mais tarde, para o caso de alguém precisar de algo, ou até mesmo para os cachaceios de plantão. Música Neste dia, o querosene que era usado no lampião acabou, e sua mãe mandou que ela fosse à mercearia, que não era lá muito perto da casa. Ficava mais no centro. Era fim de tarde, o sol já sepunha, e lá foi ela pela estradinha de chão batido, mato de um lado, mato do outro. Só se ouviu os próprios passos, e o sopro do vento no mato, e os grilos. Música Até que em nada parte do caminho, começou a ouvir o som de batidas de cascos, como os de um cavalo. Música Deduziu então que se tratava de alguém vindo com uma carroça, muito usada ali. Reduziu o ritmo das passadas, na esperança de conseguir uma carona. Música Ela ficou receosa. Apertou novamente o passo, e estranhamente, voltou a ouvir o som de antes. Música Já estava escurecendo. Ela já assustada, andou o mais rápido que pôde, rezando para espantar o medo que senti naquele momento. Música Quando finalmente chegou à venda, ofegante e com os olhos esbugalhados. Estavam lá, o dono da venda e mais três clientes, bebendo e jogando um carteado. Música O dono da venda ofereceu logo um copo de água, perguntando se tinha acontecido algo, pois todos se conheciam por ali. Música Mas antes que ela pudesse contar qualquer coisa, todas as atenções foram tomadas por uma mulher, que surgiu na porta do estabelecimento. Música Os homens ficaram mudos, atônitos, pois a mulher era muito bonita, alta, com um vestido longo e negro, que se arrastava no chão. Tinha pele muito clara, e os cabelos negros, como a noite, que batiam na cintura. Usava um batom vermelho bem forte. O rosto pouco servia, pois o cabelo longo e muito cheio o cobria. Música O dono do estabelecimento esqueceu que minha avó estava ali, e perguntou à bela mulher se ela precisava de algo. Música A moça apenas sorriu, virou-se para os cachaceiros que olhavam para ela de boca aberta, e perguntou se poderia juntar-se a eles no carteado, pois estava esperando um primo que viria buscá-la. Música Eles sorriram de orelha a orelha. Um deles, de pronto, levantou-se, oferecendo o lugar para a madame, e pediu mais uma rodada, todo animado. Minha avó contou, que também ficou embasbacada, olhando para a mulher. Pediu um tom que fora buscar na venda. Enquanto o dono da venda foi buscar o querosene, ela aproveitou para perguntar à moça se ela tinha vindo de carroça até ali. A mesma olhou na direção dela e sorriu, mas não respondeu. O dono da venda trouxe o querosene, e minha avó logo se dirigiu à saída. Mas por conta do pouco espaço no local, acabou esbarrando no braço da moça e derrubando todas as cartas que estavam em sua mão. Minha avó pediu desculpas e rapidamente se abaixou e pegou as cartas. Foi nesse momento que ela olhou na direção dos pés da moça, e ficou apavorada, terrorizada com o que viu. Ela não tinha pés, ela tinha cascos. Minha avó levantou-se rapidamente e trêmula. Entregou-lhe as cartas sem nem mesmo olhar para a cara da moça e foi embora, praticamente correndo por todo o trajeto. Quando já entrava pelo portão da casa, ouviu novamente as batidas de cascos, mas nem cogitou olhar para trás. Correu para dentro da casa, trancou tudo e se encolheu num canto da casa e começou a rezar. De lá de dentro, chegou a ouvir relinchos misturados a gritos que faziam gelar a alma. A mãe dela perguntou o que tinha acontecido, mas ela não conseguia falar, só rezar e tremer. No dia seguinte, contou a sua mãe todo o ocorrido do dia anterior. É claro, sua mãe não acreditou muito. Logo depois, não tardou muito a chegar a notícia que o dono da venda e mais três homens haviam sido encontrados mortos, sem as cabeças. E o boato que se espalhava era de que teria sido a mula sem cabeça. Meses depois, ao chegar em casa, depois de uma ida à cidade, veio correndo sua vizinha dizer que esteve ali uma moça muito chique procurando pela Idalina, que era o nome da minha avó. E a vizinha, ao descrever a tal moça, deu todas as características da mesma mulher que a aterrorizou aquela noite na venda. Era a mulher que tinha cascos, que a procurava. Pouco tempo depois, mudaram-se dali. Até que um dia, já adulta e casada, retornando de uma festa com seu marido, meu avô, distraidamente de braços dados e conversando, quando do nada ele a repreendeu dizendo A moça lhe cumprimentou sorrindo e você não respondeu, Idalina. Ela assustada perguntou quem teria sido e olhou de imediato para trás. Quando viu aquele mesmo sorriso de batom vermelho, a mulher toda vestida de preto, como da primeira vez, preferiu não falar nada a respeito e tentou aceitar de que não era nada além da sua própria imaginação. Depois disso, minha avó contou que ouviu apenas mais uma vez as batidas e os cascos e as risadas. Uma madrugada, um dia antes de ter tido meu primeiro tio, seu primeiro filho, e logo depois disso, nunca mais ouviu nada. Essa história é conhecida na minha família e contada diretamente da minha avó. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.